Eu tô fazendo terapia, toda terça e quinta De sessão em sessão, cê vai saindo da minha vida Tô fazendo terapia, toda terça e quinta Depois do trabalho, tem um horário marcado Lá no boteco da esquina Resolto Aceitar seu conselho, dar um basta no meu desespero Eu resolvi mudar, sabe? O fundo do poço eu não tô mais lá O meu olho vermelho não é mais de chorar E aquela treveteira eu já consegui tratar Tô meus pais pra felicidade e pra falar a verdade Eu tô mentindo se eu disser que sem saudade Eu tô fazendo terapia, toda terça e quinta De sessão em sessão, cê vai saindo da minha vida Eu tô fazendo terapia, toda terça e quinta Depois do trabalho, tem um horário marcado Eu tô fazendo terapia, toda terça e quinta De sessão em sessão, cê vai saindo da minha vida Eu tô fazendo terapia, toda terça e quinta Depois do trabalho, tem um horário marcado Lá no boteco da esquina Eu tô fazendo terapia, toda terça e quinta Eu tô fazendo terapia, toda terça e quinta Eu tô fazendo terapia, toda terça e quinta Lá no boteco da esquina Eu tô fazendo terapia, toda terça e quinta Eu tô fazendo terapia, toda terça e quinta